O Jornal do Meio Dia mostra uma forma de acabar com aquele famoso pneuzinho, aquelas gordurinhas localizadas que ninguém gosta. E é melhor de tudo, sabe o que é? Sem cirurgia. Os homens também são adeptos dessa nova metodologia, vamos dizer assim. No quadro Bem Viver, o João Vitor Guedes conta tudo pra gente. Existem várias formas de acabar com a indesejada gordurinha localizada na barriga. Dietas, exercícios físicos e até cirurgias. Mas um novo procedimento também tem acabado com os famosos pneuzinhos. É a criolipólise. Não se trata de nenhum procedimento cirúrgico. A técnica consiste em congelar a gordura da barriga. Esse aparelho é colocado na superfície da pele por cerca de 50 minutos. A temperatura congelante em torno de 10 graus negativos faz com que as células gordurosas se fragmentem. Para que a pele não sofra nenhum dano, uma manta anticongelante é colocada no corpo para dar proteção. Após 90 dias de uma sessão, cerca de 25% das células de gordura desaparecem. Ele não é um tratamento para quem está com sobrepeso. Ele é indicado apenas para quem tem acúmulos localizados de gordura. Então, são pequenos acúmulos onde uma pessoa saudável, que pratica exercício físico, que tem uma alimentação adequada, não está conseguindo remover. Os homens são pacientes, eu acho que quase 50% homens, 50% mulheres hoje, porque os homens têm uma dificuldade muito grande na gordura dos flancos, que é o famoso pneuzinho. Então, eles nos procuram bastante para o abdômen inferior e para os pneuzinhos. Quem passa pelas sessões recomenda. É um tratamento que não tem nenhum tipo de sofrimento, não me deixa em matomas e é super eficaz. E eu conto também com uma equipe super profissional para tratar isso para mim.